Eu quero agradecer aqui, doutor Irã, pelo caminhão de lixo que você vai estar conseguindo para a Vila São Francisco. Quero aqui agradecer também os 750 mil reais que você está fazendo da emenda que liga o cercadinho à Vila Novo Progresso, que há mais de 20 anos está desassistido. Então eu quero agradecer ao deputado Irã. Isso aqui é uma parceria, esse asfalto entre o prefeito João Nechagas, entre o deputado Irã Gonçalves, entre os vereadores Maquiles e Bizerra e Roberto da Sé, com apoio da manhinha. Bom fim só tem a ganhar. Hoje estou aqui para agradecer o nosso prefeitão João Nechagas e o nosso deputado federal Irã Gonçalves, nosso deputado federal aqui, campeão de emenda do nosso município, e falar também da nossa iluminação pública, mais de um milhão de reais, falar do Castelo d'Água ali na Cidade Nova, falar desse recapeamento que pegou quase o município todo e falar que o nosso deputado, o presidente do PP, falar, deputados, que estamos juntos aqui. Eu acho, sim, que a gente tem que ajudar quem ajuda o nosso município. Muito obrigado, deputado, por essa e outras emendas que são muitas que o senhor trouxe. E bom fim, estava precisando e hoje está de parabéns com o nosso deputado federal, com todas essas emendas aí. Obrigado, deputado, doutor Irã Gonçalves. Nós estamos aqui fiscalizando as obras que são feitas nesse município. Vocês sabem que nós somos os campeões de emendas aqui do município. E isso não é um trabalho só meu, isso é um trabalho que está sendo feito com muita qualidade pelo prefeito Jonas Chagas, a quem eu mando os parabéns. E isso também é fruto das reivindicações dos nossos queridos parceiros. Vereador Maquiles, meu querido amigo e irmão, Roberto da Sé, manhinha, e meu querido amigo vereador, que esse é um representante de todas as comunidades aí dos praios de assentamento, o meu querido vereador Bezerra. O Manoá também é uma parceria nossa com o vereador Zacarias. Estou muito satisfeito com o que vejo. Iluminação pública, abastecimento d'água, melhoria de todas as comunidades do interior, através de perfuração de poços, implantação de sistema de abastecimento de água, patrulhas mecanizadas. Enfim, vocês vão ver que ao final desse mandato, o Bonfim vai estar muito melhor. Estamos investindo no município de Bonfim cerca de 10 milhões de recursos oriundos de mês em mês. Parabéns a todos vocês e obrigado nossos parceiros pela parceria e pela ajuda que vocês nos dão. Saudações, queridos amigos, e que Deus abençoe a todos.